Essa sequência aqui no vídeo que eu quero falar com vocês também sobre o Renato Kaiser que está de saída do Fortaleza e ainda não tem o seu futuro definido. Tem dois times que tem interesse na sua conotação, um é o Grêmio que também está na Série B e o outro Corinthians que tem interesse no jogador desde quando ele estava se destacando pela equipe do Atlético Goiano antes dele chegar no Atlético Paranaense. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, não porque o Renato Kaiser poderia vir para o Cruzeiro, eu acho isso bem impensável porque o Fortaleza pagou quase 10 milhões de reais para tirar ele lá do Atlético Paranaense então não acho que o Cruzeiro vai pagar isso tudo para um jogador nesse ano. Mas o Cruzeiro tem um mecanismo de solidariedade ao seu favor porque o Renato Kaiser completou seu 23º aniversário aqui no Cruzeiro em 2018, quando ele chegou vindo do Tupi. Então o Cruzeiro tem um pequeno percentual dessa negociação, o que não vai mudar as coisas aqui no Cruzeiro mas pode chegar uma grana interessante, vamos esperar aí confirmações se realmente vai ter um valor nessa negociação do Fortaleza com algum time, quem sabe o Grêmio, o Corinthians ou o futebol do exterior. O Renato Kaiser que estava muito bem no Atlético Paranaense, eu fiquei bem surpreso de ver ele deixando o furacão para acertar com o Fortaleza. O Fortaleza tudo bem na Libertadores e tudo mais, mas ele já estava muito bem adaptado ao clube, que foi campeão da Sul-Americana e foi para o Fortaleza, por lá até que jogou bastante mas sem grande destaque. 23 jogos, 3 gols e 2 assistências, bem diferente da temporada passada onde ele fez 53 partidas com 12 gols e 3 assistências e aquela reta final do ano de 2020 que ele foi muito bem pelo Atlético Paranaense. 29 jogos, 8 gols, 3 assistências. O Cruzeiro vendeu ele por menos do que 2 milhões de reais, que foi o que o Cruzeiro ficou mesmo foi com menos de 2 milhões e meio. Depois daquele bom destaque no Atlético Goiano onde ele fez 10 gols, 3 assistências em 16 partidas. Foi um erro gigante do Sérgio Rodrigues em ter emprestado o atleta para o Atlético Goiano e também, se não me engano, foi nem o Sérgio Rodrigues foi a gestão que estava só passando os meses ali no Cruzeiro enquanto não tinha um presidente. Eu acho que foi isso. E emprestou ele sem nem aproveitar na Série B e acabou perdendo a chance de renovar com o jogador. Mas vamos aguardar aí onde vai ser o próximo destino do Renato Kaiser. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Seu atacante que é bem novo ainda, ele tem seus 26 anos de idade, se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Quem sabe daqui uns 2 anos, né? Eu acho que poderia essa volta dele ser uma baita contratação ao último Cruzeiro. Enfim, o Nicola que trouxe essa informação já na manhã agora, no caso desse sábado, perguntando se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para essa posição de camisa 10, né? Todo mundo sabe que a Raposa vai no mercado agora no próximo mês de julho para trazer um jogador especificamente nessa posição de experiência ali. Um jogador que já tenha boas passagens pelo futebol nacional ou uma promessa. Eu vejo que vai ser um ou outro. Vai ser um jogador ali para chegar e resolver os problemas ou sendo um jogador mais jovem ou, às vezes, um cara mais experiente, uma boa opção que possa se desenhar no mercado, né? Para o Cruzeiro. O Nicola trouxe essa informação. É muito por conta de vários torcedores ter perguntado para ele se o Carlos Sanches seria uma boa, se o Cruzeiro já tinha feito proposta para ele. E o Nicola perguntou, né? Para o Rueda, que é o presidente do Santos, que vem fazendo um bom trabalho na questão financeira da equipe paulista. E assim, ele falou que até agora o Cruzeiro não fez nenhuma procura para o jogador, tá? Ele que já tem 37 anos de idade, ou seja, foge um pouco daquele projeto de SAF aqui do Cruzeiro, né? É um jogador que se estivesse em boas condições físicas, na minha opinião, um cara para jogar Copa do Mundo mesmo com 37 anos. Mas nos últimos anos ele sofreu demais com lesão. É um jogador que até ali em 2020, 2021, vivia uma fase absurda pelo Santos. É um cara muito fora da média. Tanto que o irmão dele vive uma fase excelente. O De La Cruz, lá no River Plate. Ele é irmão do Carlos Sanches, tá? É um dos jogadores mais valiosos do futebol sul-americano. Deve um caminhão de dinheiro para algum gigante do futebol europeu. Enfim, o Cruzeiro que o Cruzeirense lembra dele é aquela passagem em 2015 pelo River Plate, onde ele fez 65 jogos, 18 gols. Surgiu lá no Liverpool Montevideo, o mesmo time onde já teve passagem o Pesolano. E jogou depois no Godoy Cruz, 2009 até 2011. E no River Plate, além de ter jogado 3 anos no Monterrey do México, onde foi muito bem em 2018 mesmo, 48 jogos, 12 gols. Ficou 3 temporadas no México e chegou para o Santos na temporada de 2018, onde inclusive enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil. Bom, pelo Santos ele vive momentos de altas e baixas, mas a grande questão que até mesmo eu pensava várias vezes antes de trazer ele para o Cruzeiro, é a questão da parte física. Porque um jogador que quando joga faz um campeonato assim absurdo, muito fora da curva de qualquer outro jogador, mesmo quando ele chegou no Santos com seus 33 anos de idade, era um cara totalmente diferenciado. Primeiro ano dele, ele jogou aquela reta final de Copa do Brasil e Brasileirão pelo Santos. Ele fez 17 jogos com 4 gols e 4 assistências. Se destacando principalmente de chutes de longa distância, é um cara que chuta muito bem colocado, faltas também muito bom, passos de longa distância. E tanto que na temporada seguinte, 2019, foi o melhor ano, eu diria, da sua carreira, tá? Ele fez incríveis 59 partidas, 19 gols e 11 assistências. É um número assim absurdo. Tanto que ele era convocado para a seleção do Uruguai até 2020, quando teve Copa América e tudo mais, ele ainda era convocado. Então para você ver que é um jogador totalmente fora da curva, é um baita atleta. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Carlos Sánchez, essa especulação dele aqui no Cruzeiro, e também outras opções de reforços que poderia chegar nessa posição. Alguma sugestão aí de meio campista no futebol brasileiro, só americano, internacional. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, que quem sabe eu não possa trazer um vídeo aqui, eu dou os créditos para você, mando um salve para você da sua sugestão de jogador para o Cruzeiro, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito do Daniel Alves e do Marcelo, dois jogadores que eu já falei que respondi, né, se poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, e que eu não ficaria muito surpreso de ver o jogador, por exemplo, na Raposa em 2023 ou 2024. E assim, um jornal da Espanha trouxe a informação de que o Ronaldo tem interesse de contratar o Marcelo e também o Daniel Alves para o Real Valladolid da Espanha nessa atual temporada. Então o time voltou à primeira divisão, e o intuito é justamente ter um marketing, né, muito grande, porque, pensa, né, o dono do time é o Ronaldo e tem só o Marcelo e o Daniel Alves. Várias empresas vão querer patrocinar o time, ou quem sabe até mesmo uma empresa brasileira, hein, não ficaria surpreso de ver algo nesse sentido, por conta de vários torcedores brasileiros, né, saber ainda mais quem é o Real Valladolid. Isso pode mudar muita coisa, até mesmo pensando no longo prazo da SAF aqui do Cruzeiro, porque se você for olhar desde 2018 para cá, que foi quando o Ronaldo comprou o time espanhol, raríssima foi às vezes que ele contratou um jogador que já tinha mais do que 30, 31 anos de idade, tá, pouquíssimas vezes, assim como no Cruzeiro também, né, pouquíssimos jogadores acima dos 30 anos foram contratados na gestão do Ronaldo. De cabeça aqui, eu acho que os mais velhos serão quem? O William Oliveira, o Luvanor e o Rafa Silva. O Rafa Silva é o mais velho deles, com 32 anos de idade, que já foi completado nesse ano. Então, o fenômeno trazendo esses dois jogadores para o Valadolid, pode indicar que num futuro não tão distante, eu vejo que só para o ano que vem, tá, podemos pensar em, quem sabe, uma contratação de peso para ter um grande, podemos dizer assim, né, uma grande chamativa aqui para o Cruzeiro atrair novos patrocinadores e tudo mais. Se o Cruzeiro estivesse na primeira divisão, poderíamos dizer que dava para pensar no Daniel Alves e no Marcelo, eu diria que na atual situação do Cruzeiro não, tá, mesmo se estivesse na Série A, mas pensando em dois anos, por exemplo, eu vejo sim que é viável fazer uma contratação de peso, de nome, e o Ronaldo pode fazer sem dúvidas isso para atrair mais patrocinadores, uma valorização na marca e também venda de uniformes. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses dois jogadores que podem reforçar, né, praticamente aí o irmão, o primo do Cruzeiro, o Real Valadoli, o Marcelo que tem seus 34 anos de idade, ficou sem vínculo depois de ter conquistado a Champions, na última temporada 18 jogos, duas assistências, o Daniel Alves também 39 anos de idade, estava no Barcelona onde fez 17 partidas, um gol e quatro assistências, ele tem interesse de continuar jogando ainda no futebol europeu, continuar em alta para chegar bem na Copa do Mundo, e além disso, o Atlético Paranaense também é um dos times que monitora a situação do lateral direito da seleção brasileira. Você que achou dessa história, acha que o Cruzeiro pode seguir os próximos passos do Ronaldo ser uma conotação internacional, um jogador de peso? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre o Luca Orellana, acho que vocês lembram dele, né, jogador que foi oferecido ao Cruzeiro no início da temporada, que teve o seu nome avaliado, porém a questão financeira foi a que mais pesou, e agora é outro time brasileiro interessado na sua conotação do São Paulo. A imprensa argentina especula bastante o jogador no São Paulo que teria oferecido um valor próximo dos 20 milhões de reais. Não temos confirmação sobre esse valor, tá, até agora é tratado como especulação, mas mostra-se um valor que a equipe do Vélez da Argentina gostaria para liberar o ponta de 21 anos de idade. Realmente um valor bem alto, eu acho até que vale a pena, tá, é um jogador que tem muito potencial, só corrigindo, 22 anos de idade, mas a questão hoje do Cruzeiro Financeiro não permite fazer um investimento tão alto como esse. Eu até falei aqui para vocês, se não tivesse esse monte de processo que vai chegar na FIFA, de Transerban, tendo que pagar 32 milhões de reais por Rodriguinho, aí sim, eu acho que eu poderia imaginar, mesmo na Série B, uma contratação, quem sabe, uns 15 milhões de reais para revender a longo prazo, a curto prazo, mas nesse ano não vai ser possível por conta dessas dívidas. O Pedro Martins mesmo deu algumas entrevistas recentemente, até o próprio Samuel Venâncio e falou, né, que ele dorme e acorda com um planejamento bem rigoroso do Ronaldo para a sua gestão, então não vai ser uma contratação de 15, 20 milhões de reais que o Cruzeiro vai fazer estando na Série B. O Luca Aureliano, nesse ano, tem vivido um bom momento também, 22 jogos, 3 gols e 3 assistências, jogador muito rápido, não é de ficar fazendo muitos gols, mas dá uma intensidade muito grande para o time, ainda mais pela beirada dos campos, jogador que atua pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, bem versátil nessa questão, surgiu na própria base do Vélez e na temporada passada também somou 59 partidas com 7 gols e 6 assistências. Vamos ver qual vai ser o futuro do jogador, quem sabe se ele não continue lá pelo Vélez, ano que vem o Cruzeiro tendo uma condição financeira, não possa, né, tentar fazer uma proposta para o jogador, mas pensar que o Cruzeiro vai pagar alguns milhões aí, sei lá, 5, 6, 8 milhões que seja no jogador, bem pensável, pelo menos agora para essa temporada de 2022, vai ser o foco buscar um jogador em fim de contrato, aí sim poderia ser um pouco mais interessante. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui como sugestão para vocês os dois vídeos que postamos hoje, tá, um vídeo de hoje de manhã, onde eu falo ali sobre o Paulo Pesolano, ele que criticou bastante a arbitragem do Anderson Danonco na partida de ontem contra o Vasco, também esse outro vídeo aqui de manhã, de tarde, que eu postei agoninha, falo sobre o Everton Ribeiro, alguns assuntos importantes envolvendo um jogador, Daniel Junior, vai lá dar uma olhada, e também o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet, para você começar a fazer suas apostas nesse jogo de hoje.